Bem-vindo ao canal Pada One Play e quem fala com vocês é o Pada One E galera, essa notícia aqui eu acho que vai agradar a todas as pessoas É o seguinte, a Garena finalmente resolveu um problema que era gigantesco no mundo dos games Que era o Free Fire É, o problema do Free Fire era gigante, mas eu vou explicar o porquê Bom, quem joga Free Fire sabe o porquê, né? Porque simplesmente a Garena não conseguia separar quem joga no emulador Pra quem joga no celular E aí, óbvio, quem joga no emulador no PC tem uma vantagem gigantesca sobre quem joga no celular Isso era uma briga que se espalhava aí por muitos e muitos e muitos anos aí Mais de quatro anos pelo menos Mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui qual é a questão A questão era o seguinte, olha A Garena não é desenvolvedora do jogo, tá? Ela é só publisher, ela só publica o jogo, mas ela não desenvolve Então o que dá dinheiro pra eles? É, são as skins Então as skins é o que gera o retorno para eles E as skins é muito simples de você fazer Você tem uma receita e você vai mexer naquela receita ali Receita quer dizer, da skin, né? E é o que dá dinheiro pro Free Fire, ele dá muito dinheiro por sinal Só que aí o que aconteceu? Durante a pandemia Muita gente foi jogar, ao invés de jogar na rua, jogar em restaurante Jogar em shopping, jogar na casa de outras pessoas Ou em clubes, etc As pessoas começaram a ter que ficar em casa Então elas começaram a ir para o emulador E aí veio um problema maior Quem joga no emulador, no teclado, com uma tela gigante, mouse, etc Tem uma habilidade muito maior do que quem joga no celular, né? Óbvio, isso é normal E aí não teve jeito A Garen teve que meter a mão na massa e no bolso também, né? Para pagar uma empresa para ajudar a resolver esse problema E eles conseguiram finalmente resolver Agora quem joga no emulador só joga com gente do emulador E quem joga no PC ou no celular só joga com gente que joga no celular Mas isso deu um outro problema Muitos streamers, como por exemplo o Serral Vou mostrar aqui para vocês a reclamação dele aqui Olha só, olha o que ele diz aí Boa tarde meus faixas pretas Hoje não falei live no YouTube Não tive respostas ainda sobre como vai ficar a situação Vou iniciar 22 horas no Booyah com vocês E vamos jogar uns 3 jogos Mas por enquanto Free Fire está F total Por quê? Porque ele começou a jogar Eu não sei se agora, eu não sei Porque eu não sei como é que ele jogava, tá? Não sei se ele começou a jogar no emulador Ou se ele... Sempre jogou no celular e depois foi para o emulador Mas isso é o seguinte Agora está muito mais difícil Só a mensagem está aparecendo para quem não consegue Tipo, se não tiver gente suficiente para jogar Tem mensagem de erro Você não tem gente suficiente para começar a partida E isso começou a acontecer muito para a galera do emulador Que foi o caso aí que o Serral estava reclamando Então, quer dizer Garena resolveu um problema Criou outro Porque agora muitos streamers estão com problema, né? Com problema sério Porque para streamar com o celular é um outro processo E a galera prefere jogar no PC Bom, bom que a... A Garena resolveu esse problema Mas criou outro agora para quem é streamer, né? Mas então é o seguinte Eles estão pensando em como resolver isso De repente a solução definitiva é fazer um Free Fire nativo para PC Mas e aí? Será que vai rolar? É, vamos aguardar Vamos aguardar o que a Garena vai se pronunciar Essa foi a informação do dia Se você joga Free Fire, acho que você gostou, né? Porque quem joga no PC tem muito mais vantagem Sobre quem joga no celular Se você gostou dessa notícia Deixa seu like, se inscreve no canal Não esquece de me seguir nas redes sociais Um abraço, até o próximo vídeo Eu fui! Um abraço, 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 um